Música É muito estranho ficar com o band-aid na cara, eu fiquei me sentindo meio mal Ficou com o band-aid na cara Eu botei, foi pra te ajudar Qual a parte da cara que você ficou com o band-aid? No nariz Tove! Que que você acha também? Como sempre Assassino? Mookays, quantas vezes já foi assassino em vídeo? Eu não sei, né? Acho que em Skyward já foi as 10 mil Então, aqui é Skyward Música Realmente não é Lívia, se fosse Lívia ia ter matado o cara que eu tava Ai, eu morri Eu morri também, por que galera? Eu morri por quê? Porque a gravidade me puxou Isso, e chama gravidade Isso, chama a boca por isso Tenta Você não tem uma picareta dessa? Ai, você não tem um canal boco nenhum meu Olha, eu não fico chamando muquês não, que eu não gosto não Por que, velho? A gente tá no mesmo time? Eu tô sentindo nada Cê entendo o mesmo time? E eu sou o que faz coisa que... Joguei na cara Essa calça que você mela de bosta quando você fala Eu que comprei Com o meu dinheiro, tá? Valoriza as coisas que eu te dou Valorizando as coisas que eu te dou Olha lá, você não está aqui Estou te respondendo Vagol, Vagol, Vagol Vagol, Vagol Vagol, Vagol Vagol, Vagol Legenda por Sônia Ruberti